Bom dia! Depois dessa ponte aqui que a gente está atravessando, é o País de Gales. A gente atravessou essa ponte antes, costumava ter um pedágio no fim dessa ponte. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, de quando a gente atravessou antes e tinha pedágio. O link vai estar aqui, é só clicar ali na parte que tem uma flechinha, mostrar mais. Só que o Mark disse que viu na internet que não tem mais pedágio aqui nessa ponte. No Reino Unido como um todo, não tem pedágio, mas tem uns pontos específicos que rola pedágio. E essa ponte era um deles, mas segundo o Mark, segundo a internet, não é mais. Aparentemente, a gente não tem mais pedágio e... Tchau, 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 inglês! Tchau, tchau, inglês! Então vamos dizer, hello, País de Gales! Hello, Wells! Outra vez que a gente passou por aqui, foram poucos dias, tem vídeos aqui no canal. Dessa vez também serão poucos dias, o principal motivo da gente estar aqui é para visitar o Tio do Mark. Aí a gente vai aproveitar para dar um pequeno passeio aí. Vamos até o camping agora e logo volto! Tchau, tchau, tchau! Chegamos, estamos em um camping. Um camping como os outros. Aparentemente nada de diferente. Agora vamos parar aqui, trabalhar um pouco, planejar nossa visita ao castelo. E logo eu volto aqui para a gente fazer essa visita que vai estar aqui nesse vídeo. Vou cuidar da vida agora e vejo vocês em breve. Good morning! Vamos passear? Seguinte, vamos visitar um castelo hoje. Na verdade, as ruínas de um castelo. É um castelo com uma história um pouco diferente de outros castelos que a gente já visitou. Então fica aí, chegando lá, vou contar a história para vocês. O País de Gales já teve uns 600 castelos. Hoje em dia ainda existem 100, que são ruínas ou castelos restaurados. Nós já visitamos o castelo de Cardiff. Vou deixar o link de Cardiff aqui embaixo para vocês. Já visitamos o Powys Castle, que é um castelo lindíssimo. Também vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E hoje vamos visitar o Raglan Castle, o castelo de Raglan. 100 castelos ainda em pé é bastante gente, porque é um país pequeno. Aqui tem um pouco mais de 3 milhões de habitantes. Então é bastante castelo, né? A gente já passou aqui antes, ficamos pouco tempo por aqui. Mas eu vou deixar os vídeos do País de Gales linkados aqui embaixo. Não são muitos. Se vocês assistirem o do castelo de Powys, que eu vou deixar aqui embaixo... Aliás, esse vídeo tem que ser assistido no computador. Porque na época eu coloquei umas músicas, tal... E normalmente não roda no smartphone. Tem que ser no computador, já aviso. Como a gente passou pouco tempo aqui, eu não acho que eu tenho muitos vídeos. Então se você assistiu do castelo de Powys, que eu estava falando... Deve ter o quê? Mais um ou dois? Porque naquela época eu fazia uns vídeos super longos, que eu filmava a semana toda. Demorou bastante pra eu mudar pra vídeos mais curtos. Porque eu achava que daquela forma era melhor. Mas no fim das contas, estava me estressando mais. Porque eu demorava muito pra editar aqueles vídeos longos, tal. Enfim, essa é outra história. Vamos lá pro castelo. Dá 15 minutinhos dirigindo aqui do camping. E lá a gente conversa mais um pouco. Custa 7 libras e 30 centavos pra entrar aqui. Nós estamos em um vilarejo que se chama Haglan, que é o mesmo nome do castelo. E é um vilarejo pequeno, moram menos de 2 mil pessoas aqui. Então vamos lá comprar a entrada e dar um rolê pelo castelo. Já entramos, compramos a entrada ali. Tem uma lojinha de souvenir onde compra a entrada. Como vocês viram, são ruínas. Apesar que tem bastante coisa em pé ainda. Porque às vezes nós vamos em ruínas que são só ruínas mesmo. Baixinhas, os muros. Esse aqui dá pra ter uma ideia de como foi o castelo. Mas por que esse castelo tá em ruínas? Por que a gente vai a alguns lugares e às vezes tá em pé, né? E outros já tão assim. Tudo vai da história, né gente? O que aconteceu? O que levou esse lugar a ficar assim? Porque às vezes não é só a idade. Nós já vimos prédios mais antigos que esse aqui. Muito mais bem conservados. Então eu vou contar um pouco da história pra vocês aqui. Vou colocando umas imagens. E vocês vão tentando imaginar. Como é que era naquela época. No século XV, XVI, XVII. Que foi quando se passou mesmo a história desse castelo. Quem começou a construir esse castelo foi Sir William Thomas. Ele era um cara envolvido com política. Tinha bastante grana. Era um nobre. E ele morava nessa mansão. E ele pagava aluguel nessa mansão. Ele falou, quer saber? Eu tenho grana. Vou comprar. Comprou a mansão. E começou a fazer reformas. E já dá uma cara de castelo. Pra antiga casa. Os anos se passaram. Isso aqui pra construir não é assim tão fácil. Ele faleceu. Aí o filho dele. Que chamava William Herbert. Que foi o primeiro conde de Prenbock. E continuou construindo. E ele construiu várias partes. Adicionou várias coisas ao castelo. Só que ele também era um cara. Que era político. Era um nobre. Ele já tinha lutado umas guerras. Ele lutou na Guerra dos Cem Anos na França. Era um cara muito rico. Muito mesmo. Mas ele não ficou rico com a política. Nada disso. Ele ficou rico mesmo. Foi importando o vinho. As pessoas trouxeram as crianças. Eu trouxe a minha criança. Dá uma olhada. A teia de aranha aí. A princípio ele queria colocar a cabeça nesse buraco aqui. Mas não tem como ele entrar aqui. Porque dá uma olhada. Aí ele falou. Não. Eu vou entrar lá em cima então. Sem comentários. Ah. Esqueci de falar o ano né. Lá quando o Sir William Thomas começou a construir. Foi em 1432. E ele faleceu em 1445. Então voltamos. William Herbert continuou construindo o que o pai já tinha começado. E William Herbert. O primeiro conde de Pembroke. Vocês vão entender porque eu tô falando primeiro conde e primeiro conde. Porque depois vai ter o segundo. Apoiou a casa de York na Guerra das Rosas. O que foi a Guerra das Rosas? Foi uma série de lutas dinásticas pela disputa do trono da Inglaterra. Então eram as casas de York e Lancaster lutando pelo trono. Essa guerra durou 30 anos. Tiveram várias batalhas. Várias lutas. E foi em uma dessas batalhas. Uma batalha chamada Edgott Moore. Que William Herbert morreu. Ele e o exército dele foram derrotados. Daí ele foi capturado e foi decapitado. Como ele morreu na batalha. Quem deu continuidade à construção do castelo? O filho dele. Agora adivinha qual era o nome do filho dele? William Herbert. Só que ele era William Herbert, o primeiro conde de Pembroke. Como fala? Pembroke. Pembroke. E o filho dele era William Herbert, o segundo conde de Pembroke. Em 1492, o castelo passou pela mão de Elizabeth Somerset. Que era filha do segundo William Herbert. E ela se casou com o Charles Somerset. Então assim o castelo mudou de linhagem familiar. Não era mais agora dos Herbert, era dos Somerset. Olha o que encontramos aqui, ó. Onde era o banheiro. Tinha lugar pra sentar ali. Tá um buracão, ó. O castelo continuou passando de geração em geração na família Somerset. E eles foram fazendo melhorias. Aí chegamos no século XVII. Quem vivia aqui no século XVII era Henry Somerset. Ele já era um senhor idoso. Ele vivia aqui com o filho dele. E ele vivia aqui em grande estilo. Cheio de empregados, funcionários, serviçais e tudo mais. Estava tudo certo na vida de Henry, mas em 1642 teve a Guerra Civil. Que foi uma guerra civil entre os realistas, que defendiam a realeza. E os parlamentaristas, que defendiam o parlamento. E tanto o Henry quanto o filho dele eram realistas, assim, ferrenhos. Então, as forças parlamentaristas conseguiram invadir esse castelo. Aconteceu um cerco que durou mais ou menos uns três meses. Tinha 800 soldados em volta fazendo a proteção do castelo. Só que eles foram cercando, cercando. E num ponto, Henry Somerset acabou se rendendo. E assim, esse castelo foi destruído e saqueado. Em 1660, teve a restauração da monarquia inglesa. Então, a família Somerset conseguiu recuperar o castelo. E alguns dos seus pertences. Mas, mesmo assim, o castelo continuou se deteriorando. Pela ação do tempo. E porque a própria família Somerset autorizava a retirada de rochas e pedaços do castelo. Para fazer reparos em outros edifícios. Aqui em cima ficava uma biblioteca. Só que daí, quando aconteceu o cerco da Guerra Civil. Saquearam tudo, né gente? Destruíram tudo, levaram tudo embora. Alguns dos livros podem ser vistos na Catedral de Hereford. Que eles conseguiram manter. Hereford é uma cidade que não fica muito longe daqui. E finalmente, no século XVIII, esse castelo se tornou uma atração turística. Assim, ele parou de ser deteriorado. E hoje em dia, é administrado pelo Cadu. Que é um órgão do governo do país de Gales. Que trabalha para proteger o patrimônio histórico do país. Gostei muito desse castelo. Apesar de ele estar em ruínas, dá para ter uma ideia boa de como funcionava a coisa. E esse castelo, diferente dos que a gente já visitou, que eram castelos construídos para proteção, né? Para segurança de algum monarca, de alguém importante. Foi construído como um símbolo de riqueza, né? Eles tinham muita grana e eles queriam mostrar para as pessoas toda essa grana que eles tinham. E uma forma foi através desse castelo, que era muito luxuoso na época. E aqui em volta, tinham jardins belíssimos e um bosque. Claro, né gente? O tempo foi passando. Hoje tem sim umas árvores aqui em volta, até em gramado. Mas o que tem mesmo aqui em volta são fazendas. Eu quero mostrar um negócio para vocês. Que é um bolinho típico daqui, chamado Welsh Cake. Seria bolo galês. Tem um pacotinho assim. A gente comprou isso aqui outro dia no mercado, mas tinha igualzinho para vender ali na loja de souvenir. Aí não é bem um bolo, sabe? É mais um biscoitinho, um pãozinho. É feito de farinha, manteiga, margarina, óleo, sei lá, alguma gordura. Tem umas uvas pastas no meio. Tem o cheirinho assim de um bolinho simples, meio açucarado. Ó, assim é o meio. Dividi aqui com o Mark. Doce, mas não muito doce. E é bom com cafezinho ou com copo de chá. Gostosinho. Então se você vier para o País de Gales, prova o Welsh Cake. Tem em qualquer lugar. Eu paguei no pacotinho com seis no mercado, uma libra e cinquenta. Aqui na loja de souvenir estava duas libras e cinquenta. Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário o site com informações do castelo. Preço, horário de visita, essas coisas. Depender da época do ano muda o horário de visita. E vou deixar também o site do Cadu, que é esse órgão do governo. Você pode se afiliar ao Cadu, pagar lá uma anuidade. Eu não sei o preço, não sei nada porque realmente não me informei que esse é o único castelo que a gente vai visitar. Mas você pagando a idade, você pode entrar em vários lugares de graça. Só que assim, eu acho que só vale a pena para quem for ficar um tempo aqui e visitar vários castelos. Ou quem mora aqui no País de Gales. Vou deixar o link ali fixado no primeiro comentário. Gente, é o seguinte, eu estou com fome. E eu quero comer uma outra coisa que é típica aqui do País de Gales. Que chama Welsh Rare Bait. Que é praticamente uma torrada com queijo por cima. Daí esse queijo meio grelhadinho assim. Parece que não tem muito segredo, o Mark sempre fala, ah, é só uma torrada com queijo, que os ingleses também adoram. Como é que o Mark normalmente faz? Ele dá uma torrada no pão, coloca o queijo, coloca um pouquinho de molho inglês e leva para torrar mais um pouquinho para aquele queijinho derreter. Mas parece que esse aí, o Gales aí, o Welsh Rare Bait, é um queijo com cerveja, com mostarda. É um queijo misturado com o negócio ali e colocado em cima do pão para tostar e eu quero provar. Vamos achar um lugar? Acho que a gente vai em Aburgavene, que fica aqui pertinho, para ver se tem um café lá, um lugar para a gente comer isso aí. Vamos? Vamos. Então vamos. E aí Achamos um super estacionamento Vou deixar o motorhome pago Agora vamos em busca do nosso Welsh Rabbit Já está aqui nossa torrada O Mark já comeu e disse que tem um pouquinho de gosto de mostarda Já estamos de volta no carro O tempo começou a fechar e a gente deu uma corrida Pensando que ia pegar chuva Tava sem sombrinha, sem capa de chuva, sem nada Mas adivinha, não choveu E está começando a abrir de novo Mas o tempo aqui No Reino Unido como um todo é bem estável Não dá para confiar muito não Então você sai, as vezes está maior sozão Daí fecha, cai chuva Aí do nada abre um sol É bem assim mesmo, tem que estar preparado Então, sobre o Welsh Rabbit Que é aquela torrada com aquele creminho de queijo Gostei Se um dia eu for reproduzir em casa eu ensino para vocês Mas é para quem gosta de mostarda Sabe aquela mostarda mais forte? Tipo mostarda de jom assim Pois é, dá para sentir bem o gosto Eu nem falei o nome do café O nome é Kutch Café A gente foi comer lá porque eu pesquisei Algum lugar da Bugavene para comer aquela torrada E achei aquele lugar Mas podia ser de qualquer lugar Qualquer lugar que a gente encontrasse A gente ia comer porque eu queria muito provar Daqui nós vamos para o camping Dá uns 10 minutinhos dirigindo Amanhã a gente vai visitar o tio do Mark Daí a gente vai sair do País de Gales A gente só veio aqui realmente para ver o tio do Mark Mas eu incluí aí essa visita ao castelo No meio do passeio porque eu não me aguento, né? Ah, sabe uma coisa que eu não falei? Rapidão aqui Que eu gosto de passar informações para vocês Como é que chega nesse castelo? Né? Vamos supor que você quer chegar nesse castelo Você tem que chegar de trem até aqui A Bugavene Ou até Newport Ou até Moonwolf E desses lugares tem ônibus que vai até o castelo Aí dá mais ou menos uns 30, 40 minutos de ônibus Ônibus de linha Até o castelo Ou de carro, né? Mas para quem não está de carro Só para dar a dica para facilitar um pouco aí a vida Vai que você chegou até esse vídeo Porque você está planejando visitar o País de Gales Vamos despedir desse vídeo já Porque agora é só um pouquinho de estrada A gente chega no camping Amanhã vamos ver o tio do Mark Depois que a gente visitá-lo Eu volto aqui para falar com vocês Para a gente continuar a viagem, ok? Então a gente se vê no próximo vlog E a gente se vê na estrada Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo!